Os maiores sofás, os mais luxuosos, você só encontra aqui na Estilo Estofados. Vem comigo conhecer hoje os gigantões aqui da fábrica, os sofás mais lindos e mais vendidos. Começando pelo nosso modelo Paris, que tem o diferencial do maior pillow, 20 centímetros de molas ensacadas, espuma, revestido com um conforto de tecido aveludado com 25 opções de cores para você escolher de acordo com o seu gosto. Sem contar no sistema bipartido, aqui você reclina ele em quatro posições, tem abertura de 1,80m e sem falar, nesse braço almofadado. Dá uma olhada no conforto desse braço para você deitar e assistir e curtir aquele programa especial com a família. Esse sofá a gente tem ele em dois móveis, em três, em quatro. Fazemos de acordo com a medida que você necessitar aí na sua casa. Depois desse lindo modelo Paris, temos também um dos campeões de venda, que é o nosso modelo Canadá. Um pillow também de molas ensacadas com 15 centímetros. Pensa no conforto desse sofá. Tecido antialérgico, ele vem com esses detalhes aqui, dos puxadores, para facilitar que você, na hora de abrir, fechar com 1,80m também de abertura. Dá uma olhada no bração desse sofá. Um sofá extremamente confortável, um sofá extremamente robusto, sem contar no diferencial dele, que é o encosto ergométrico aqui, ó, que você encosta ele para facilitar e ficar ainda mais confortável na hora que você for encostar aqui no sofá. Aqui na Estilo Estofado nós temos diferencial que em algumas regiões a gente entrega, faz a montagem e você só paga ainda o ato do recebimento. E além de tudo, parcelamos em até 12 vezes no cartão sem juros. Então você, que é um cliente exigente e gosta de conforto e qualidade, não vai ficar de fora, né? Vem fazer parte do nosso time de clientes satisfeitos aqui da Estilo Estofados. Então te espero. Me chama aqui agora no WhatsApp.